O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades, pode clarear para o chute. E os dois foram destaque. Robinho. Público presente na partida de hoje, 80 mil presentes e cabos de espectadores. Recebe com liberdade, trabalhando na direita. Acho que mesmo não tem, vai tentar encontrar espaço de rapaz. Domingo, olha a oportunidade aparecendo aí. E toque.